Uma colisão envolvendo um carro e um caminhão foi registrada na manhã desta sexta-feira por volta das 8h30 no centro de Parnaíba. Segundo informações, o acidente aconteceu no momento em que um Volkswagen Jetta de cor cinza modelo de 2013 com placas de Teresina Piauí tentava realizar uma conversão para adentrar na avenida Chagas Rodrigues, quando foi colhido por um caminhão Mercedes-Benz 709 de cor vermelha, modelo de 1993 com placas de Parnaíba. O condutor do caminhão relata que estava com a sinaleira ligada quando foi surpreendido pelo veículo de passeio. Eu vinha pela faixa do meio, para a direita, dei a seta e ia entrar. Se não abriu, ia entrar, ele pega, na hora para outra entra do meu lado, não vi ele, aconteceu. Só danos materiais? Só danos materiais. Já o condutor do Jetta Cinza, identificado por Odival Coelho Rezende Neto, que preferiu não gravar a entrevista, afirmou que estava na faixa da direita e assim tinha preferência na conversão. Ele afirma ainda que o seu veículo foi arrastado pelo caminhão. Após a colisão, ninguém ficou ferido, mas o trânsito no cruzamento aqui das avenidas Capitão Claro com Chagas Rodrigues ficou comprometido. Esse foi o segundo acidente registrado só no início da manhã desta sexta-feira. De acordo com essa agente da Guarda Municipal de Trânsito, a falta de atenção e a imprudência são as principais causas do crescente número de acidentes em Parnaíba. A falta de atenção, como aqui, teve esse acidente aqui, as pessoas não estão olhando a sinalização, elas estão olhando o acidente. Aí elas vão passar no sinal vermelho, só que o sinal já abriu ali. Então, aí é que está acontecendo os acidentes. Você acredita que a imprudência é a principal causa? A imprudência é a principal causa. Tem que ter muita atenção, muita atenção no trânsito, porque a Parnaíba, ela está com um fluxo de veículos muito grande, muito grande mesmo.